Eu vou mostrar pra você o que sou Que eu exijo ser cavalo a valor Eu vou mostrar pra você o que sou Mulher guerreira tem o meu valor Espaço que eu trilhei, experiência acumulei Na guerra da vida errei e acertei E sei que as coisas não são fáceis pra mim Mas ego a cabeça, isso não é o fim Provando a cada dia que tem o meu valor Por amor vou cantar onde quer que eu vou E a liberdade conquistada por nós é um direito E antes de falar qualquer coisa quero respeito Sou determinada, vulgar, nem pensar Escolha em qual mentira você quer acreditar Que mulher só existe pra pilotar fogão Ou ser pôster de revista pra causar tesão Meu irmão, tome vergonha na sua cara E trate melhor a mulher dentro de casa Irmã, filha, mãe, esposa Sempre tem uma mulher do seu lado Fique de boa, vocês não vivem sem nós Você veio de nós E pra você ter um herdeiro você precisa de nós Sou dona de casa, secretária, presidente É, mulher simplesmente Eu vou mostrar pra você o que sou E eu exijo ser tratado a valor Eu vou mostrar pra você o que sou Mulher guerreira, tem o meu valor Essa é pra dizer, mulher baby Ninguém estaria que não fosse você Porque todo homem mesmo que não assuma Já chorou ou já passeou no colo de alguma Luta, enfrenta, aguenta, amamenta E mesmo quando o companheiro se ausenta Ela é mulher, MC, mãe Às vezes pai, não é passo CM ponto laço, mas vai É profissão, perigo, três vezes Levar alguém na barriga por nove meses Ligado só por um cordão Por um fio, tipo um microfone É, você conseguiu Resistiu, passou Marcas da adolescência Já cantou de Nadir Sobre essas consequências E o homem ingrato te chuta Desde útero Cresce, maltrata Marido adulteiro Comédia, romance, gênero Não importa mais Feminino, masculino Tanto faz Preconceito não rola, não cola Não é durex Talento no hip hop é homissex Eu vou mostrar pra você o que sou Que eu exijo ser cavalo com amor Eu vou mostrar pra você o que sou Mulher guerreira Guerreira Tem o meu valor Eu vou mostrar pra você o que sou Eu vou mostrar pra você o que sou Eu vou mostrar pra você o que sou